A Epifania do Senhor, vimos a estrela. A Epifania encerra o tempo de Natal. É a manifestação de Deus aos magos, que caminho à procura de Jesus. É o caminho de todos os povos e nações. Na Epifania, Cristo é a luz acesa na noite do mundo a iluminar os caminhos da salvação. No livro de Isaías, capítulo 60, vemos o anúncio da vinda da luz salvadora do Senhor, que ilumina Jerusalém e atrai povos de todo o mundo à Nova Jerusalém, à Igreja, comunidade de quem aceita Jesus e sua luz salvadora. Na Cauta aos Efésios, capítulo 3, temos o projeto salvador de Deus para a humanidade, que é ser uma comunidade de irmãos, judeus e pagãos, todos na comunidade de Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, realiza a promessa de Isaías. Guiados pela luz da estrela, os magos procuram o Messias até encontrá-lo. Eles reconhecem na criança a salvação de Deus e o aceitam como Senhor. A salvação rejeitada pelo seu povo agora é oferecida a todos os povos. Mateus nos apresenta Jesus e sua missão. A estrela, mais que um astro no céu, é Jesus mesmo. Ele é a luz anunciada pelos profetas. Os magos são os povos que buscam Jesus, guiados por sua mensagem de amor e de paz. A Igreja é formada pelos povos que aceitam Jesus como seu Senhor. Jesus é o novo Moisés, ungido de Deus, recusado pelos judeus e aceito pelos pagãos que formam o novo Israel, novo povo de Deus, a Igreja. Há três atitudes diante da estrela. Adoração, os magos veem a estrela, deixam tudo e caminham até Jesus para adorá-lo. Indiferença, sacerdotes o conhecem bem nas Escrituras, Sabem até o lugar onde deveria nascer, mas não percebem o sinal de sua chegada, nem se preocupam em irem ao seu encontro. Estão muito seguros de sua sabedoria e, por isso, não têm alegria de encontrar e adorar o Salvador. Terceiro, rejeição. Herodes tenta apagar esta luz. Os grandes desse mundo temem a sua chegada como se fosse roubar-lhes o trono. Todos veem a mesma coisa, o menino recém-nascido, mas as reações são diferentes. Os magos, atentos aos sinais, são capazes de ler os fatos da vida e a história do mundo à luz de Deus. Os sacerdotes, orgulhosos de seu saber, se acomodam. E Herodes quer matar o menino. O caminho dos magos até Jesus é o caminho dos povos atentos aos sinais, à estrela. Eles buscam em Jesus a salvação. Para o encontrar, perguntam aos judeus, que conhecem as Escrituras, o que fazer. Ao encontrar Jesus, eles o adoram, oferecem seus tesouros, o seu coração, e voltam por outro caminho, contrário aos interesses de Herodes. Este é o nosso caminho até Jesus. Sensibilidade em perceber os sinais de Deus, disponibilidade em aceitar o seu convite, sem perder a esperança diante da incompreensão do povo ou das dificuldades do longo caminho, da ignorância, da maldade de Herodes ou do ambiente rústico em que encontraram o menino, o rei dos judeus. Se olharmos o mundo e os homens com os olhos da fé, tudo será manifestação e presença de Deus. Tudo será uma perene epifania. Os magos não vão de mãos vazias, oferecem o que têm de melhor. E nós podemos oferecer também um pouco do nosso tempo, fraternidade, o perdão, a nossa fé, a justiça, a honestidade. Que Deus abençoe todos os que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.